Olá, malta! Bem-vindos ao Books, Let's Peer and a Baby, mais um vídeo de September Trills. E hoje vai ser um vídeo de possíveis leituras, ou possíveis hipóteses de leitura, das quais, muito provavelmente, só vou conseguir ler uma se tivesse hora durante este mês e conseguir, efetivamente, trabalhar transportes públicos. Porque eu só leio nos transportes agora. Resumindo e concluindo, são seis trailers policiais que eu tenho na estante. Eu tenho vários e diversos, imensos, e ainda mais do que aqueles que vocês veem aqui atrás nesta confusão. Mas resolvi tirar seis, porque fazemos seis anos de canal. Portanto, eu e a Dora Santos Marques, que organizamos o September Trills desde, ou, há seis anos. E então resolvi tirar seis, ok? Não há aqui e-books. Infelizmente, já não há aqui hashtag ler os notos, porque eu tirei efetivamente um trailer português da estante, mas a minha irmã veio cá hoje visitar o Afonso e viu o trailer e, epá, isto é capaz de ser giro e me presta-me para ler. E eu, pronto, está bem, ok. Então ela levou antes de eu gravar o vídeo. Portanto, eu vou já começar, sem ordem nenhuma de preferência, ok? Eles são... ok, eu tenho um escrito ou traduzido para português. Nada relevante. E vou começar. E, portanto, recapitulando, vão ser seis possíveis hipóteses de leitura para o September Trills. A começar já dia 1 de setembro, até 30... tem 30? Setembro tem 30 dias? Deve ter. E eu vou escolher um daqui para ler. Agradeço se me derem... ou se opinarem também, se deixarem em comentários e escolherem um por mim, um ou dois. Se eu tiver sorte consigo ler dois. Uau! Bem, vamos ver. O Segredo de Christine, do Benjamin Black. Este livro é antiquíssimo. Antiquíssimo aqui nas estantes. É um... Eu acho que isto está catalogado como thriller, mas eu acho que isto é mais um policial. Portanto, há um segredo, há um crime. Este foi um autor vencedor do Prémio Príncipe das Histórias 2014, porque pronto. E a capa é engraçada e chama-se Christine, o Segredo de Christine, e eu sou Cristina, e pronto. E achei piada. É este. Este é uma hipótese. Depois, como o Flip anda numa de voltar a reler a saga do Harry Hole, do Yonezbo, Não sei porquê que disse isto com sotaque finlandês, mas pronto, não interessa. Então, eu resolvi tirar um deste tanto, mas não o da série, o das séries. Portanto, resolvi tirar um stand-alone. Acho que não me enganei. Headhunters, do Yonezbo. Digam-me se já alguém leu ou se já virou um filme, porque aparentemente há um Now a Major Motion Picture com o autoculento by one half one price do outro. Portanto, digam-me a quem já leu. Este seguinte, eu acho que já li, mas não me lembro de nada, Portanto, Endgames, do Michael Dibdin, Dibdin, An Aurelius and Mystery. Portanto, este é mais policial. Eu não sei nada dos livros, obviamente, portanto, se alguém souber alguma coisa que me diga. The Confessor, de Jack Curtis. Este está aqui na lista para ler há muito, 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 muito tempo. Não assim há tanto tempo que ele também não é assim tão antigo. Mas este é um que eu quero ler muito. Este é mais mistério, portanto, é A Ghost Story. I Remember You, de Irsa Sigurdardóttir, porque islendesa tão para mim é nulo. Se eu dizer sigo rosa, isso provavelmente digo mal. E o In one of the Icelandic Crime Fiction Awards. É uma senhora que eu quero ler também já há bastante tempo. Se não me engano é esta senhora que é casada com o Paul Oster, que eu gosto muito dos livros dele. Bem, whatever. Se calhar não é. Não interessa. E, por último, ou primeiro, não sei, o You, do Zoran Dervankar. Eu já soube a nacionalidade deste senhor. Eu não lembro se ele é checo. Não sei. Desculpem. Devia ter preparado isto de nada. Portanto... Há pessoas que são encontradas mortas de repente. O que é que será? O que é que não será? Serão drogas? Será a vingança? Será a loucura? Serão os aviões lá atrás? Não sei. Pronto. É um mistério de suspanso policial. Como veem, este ano não há, assim, trailers, assim, trailers, aqueles psicológicos que eu gosto. Mas há seis livros que há muito eu ando para ler e tirar das estantes. Alguns até já estavam na pilha para destralhar ou para relembrar. Como este que eu acho que já li. E é isso. Deixem aqui nos comentários opiniões se alguém já leu. Ok? Bye bye. E até ao próximo vídeo. Tchau.